Fala galera do canal Rolucassete, estamos aqui para fazer mais um vídeo para vocês, voltando com o quadro para falar dos 5 melhores filmes, dessa vez vamos escolher um diretor, e esse diretor ele está em altíssima no cinema, o diretor sul-coreano Bon Joon-ho, quem quer saber os 5 melhores filmes do diretor, venha com a gente! O diretor Bon Joon-ho, apesar de ser um belo diretor, ele ainda também é o cara que escreve, ele é o roteirista de a maioria de seus filmes, então vamos falar dos 5 melhores, começando por um filme que está mamão, está facinho de encontrar, que está no catálogo da Netflix, vamos falar do filme O Hospedeiro, O Hospedeiro está na nossa 5ª posição e é um filme que ele faz algo um pouco diferente, O Bon Joon-ho às vezes ele gosta de usar elementos de ficção, e nesse filme ele traz um monstro invadindo a cidade, mas no começo ele já dá uma crítica, porque um americano pede para o coreano jogar ali um líquido tóxico, que ia direto para o mar se jogasse ali naquela pia, e ele tenta contra-argumentar, mas o cara pede para ele jogar lá mesmo, e aí ele já faz essa crítica aos norte-americanos ali no começo, e esse líquido que foi jogado e acaba indo para o rio, é isso que cria essa criatura aí que ele usa no filme, para fazer aí um pouco de terror ali, e essa criatura ainda, ela pega e leva a filha de um rapaz, que é um personagem meio divertido ali, engraçado, ele é um cara que não se dá bem ali, depois você vai entender porque que ele é daquele jeito, os traumas que ele teve, vai ter uma cena que o pai dele vai explicar isso, só que esse cara, ele tem muita força de vontade, e ele a todo custo vai querer recuperar a filha dele, ele acredita que ela não está morta, e ele acredita que essa criatura pegou ela, mas que ele possa recuperar ela, apesar de ter o lado crítico também, contra o sistema e contra a polícia, que não faz nada para capturar a criatura, ou para recuperar a filha dele, pelo contrário, eles ficam descrentes dele, que a filha dele esteja viva, e ainda não estão nem aí para pegar a criatura, então a família dele que vai junto com ele, na tentativa de recuperar aí a sua filha, parece um filme normal de resgate, né, do resgate de uma menininha pelo pai, mas o filme mostra muito a força do sul-coreano, o filme no final tem aí umas reviravoltas, e também tem essa crítica aí aos americanos, e essa crítica aí ao desdém da polícia e do governo, então ele sempre traz elementos críticos bem legais em seus filmes, por isso o hospedeiro está na nossa quinta posição. Na quarta posição escolhemos mais um filmaço, dirigido e roteirizado pelo Bong Joon-ho, estamos falando agora de Memórias de um Assassino, esse filme é maravilhoso, esse filme não está tão fácil de achar assim no Netflix, ou alguma plataforma de streaming clássica, mas para você baixar você consegue, e se você tiver alguma dúvida, comente nos comentários que eu coloco o link dos filmes para vocês assistirem aí, ou baixarem os filmes. No Memórias de um Assassino, novamente o Bong Joon-ho vai criticar ali, uma polícia que na hora de ver um serial killer em potencial, o cara vai assassinando mulheres ali, durante a trama ali, e vai criando um serial killer que vai apavorar ali a cidade, e em vez deles irem atrás desse serial killer, e fazerem a justiça de forma correta, eles pegam qualquer um pobre ali para ser o bode expiatório, pegam aquela pessoa ali e começam a incriminá-la, e fazer com que ela fale ali sobre o que ela confesse ali, um crime que ela nem mesmo cometeu. Então o filme tem essa crítica também, e tem a reviravolta desse assassino, que é um assassino bem difícil de ser pego, e esses policiais que não dão a mínima para pegar o assassino, depois tentam buscar o assassino, quando vê que estão pegando inocentes, mas aí tem muitas reviravoltas, e esses policiais aí, eles realmente não estão fazendo uma coisa certa, e eles de certo modo vão pagar pelo que eles estão fazendo. É uma trama muito maravilhosa, que conta de assassinato, suspense, o Bong Joon-ho escreve um excelente roteiro, e dirige com maestria, é mais um filme, assim como O Hospedeiro, que ainda ele está fazendo um cinema sul-coreano total, com atores sul-coreanos e tudo mais, mas aí depois ele usa atores hollywoodianos em alguns outros filmes, e isso vai ser a partir de agora que vamos falar. Na nossa terceira posição, vamos escolher o filme Expresso do Amanhã, esse filme está na plataforma Prime Video, então quem tem a plataforma de streaming Prime Video, consegue achar rapidinho o filme Expresso do Amanhã. O filme Expresso do Amanhã, como eu disse, o Bong Joon-ho começa agora, a colocar alguns atores mais conhecidos, alguns atores hollywoodianos em destaque. Nesse filme tem o protagonismo do Chris Evans, Tilda Sutton está no filme, Tilda Sutton está no filme, Eddie Harris também está no filme, e Octavia Spencer também no elenco, um elenco bem recheado, e o Chris Evans é um dos protagonistas ali, fazendo um filme meio apocalíptico, Bong Joon-ho conta uma história que a cidade, ela... Bong Joon-ho conta uma história que o mundo acabou, só que tem sobreviventes em uma locomotiva de luxo, que é uma locomotiva que dá a volta pelo mundo. Então, acabou em neve o mundo ali, por alguns catástrofes ambientais, e essa locomotiva tem ali ricos e pobres, e aí começa o Bong Joon-ho fazer o que ele já vem fazendo até hoje, que é críticas sociais ao capitalismo, e esse lance da briga de pobres e de ricos. Então, nessa locomotiva, os pobres vivem de um lado, e os ricos vivem de outro. A Tilda Sweetel, ela está representando ali os ricos ali, e o Chris Evans é um líder ali do pessoal pobre, que só fica de um lado da locomotiva, que come uma barra de proteína, que parece não ser alguma coisa legal para comer, esse é o alimento deles, mas tem muito mais coisas que acontecem e causam a revolta deles, que não é só isso. Vai ter uma hora que os personagens vão sentar e te contar o que realmente está acontecendo. É um plot maravilhoso, mas você vai ver as brigas também, o filme tem muitas cenas de batalha, porque os pobres decidem fazer revolução e tomar aí a cabine dos ricos. Então, aí mais para frente do filme, você vai ver que lá tem muito mais espaço, lá tem muito mais cores, o diretor deixa escuro e claustrofóbico o ambiente dos pobres, como deixa harmonioso, cheio de cores e bem aberto o plano, o elemento dos ricos ali, o espaço dos ricos. Então, eles vão conquistando aí, vagão por vagão, para tentar conseguir aí uma liberdade da classe deles e ter melhorias ali para a classe deles, porque eles não aguentam mais viver nas condições que vivem. O Expresso da Manhã tem essa crítica, tem esse baita elenco e o bom John Rowe mostra, porque ele é um dos melhores diretores da história de cinema. Na segunda posição, novamente, uma coisa mamão com açúcar, o filme Okja. O filme Okja, ele está no catálogo do Netflix, facinho de encontrar, e você vai ver mais uma crítica, dessa vez, um pouco diferente do Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, um diretor muito crítico, então, o sul-coreano pega essa vez a história de uma garotinha que ela tem que cuidar de um dos super-porcos que é feito pela indústria para que alimente milhões de pessoas. Então, eles criam aí, novamente, o Bong Joon-ho, ele está criando ali um elemento de ficção ali, na outra ocasião, no hospedeiro, era um monstro. Nessa ocasião, é um porco muito legal que você vai gostar para caramba dele, que se chama Okja, que ele é criado por uma menina sul-coreana e tem ali um concurso do melhor super-porco, tudo mais. Vai ter essa história, a Tilda Sweet, então, está de novo no elenco, mas no elenco agora também vem o Poldano, fazendo um grupo de ambientalistas que liberam animais, eles trabalham pela libertação dos animais. Esse grupo, você pesquisando uma curiosidade legal que realmente existe esse grupo e existem outros grupos que trabalham com esse intuito. Então, é legal depois que você assistiu o Okja, você pegar aí o porquê que tem esse grupo de libertação e se existe realmente ele, vocês vão achar aí temas interessantes. Então, no Okja, ela cuida desse super-porco e ela gosta muito dele. E quando ela sabe que ele vai ter que ir para esse concurso em uma grande cidade, ela sai da Coreia e vai em busca de recuperar o seu super-porco. Ele vai passar por várias atrocidades nesse meio e o grupo de libertação vai tentar salvar o super-porco e ajudar a garota e a garota, por si só, já está fazendo de tudo para salvar ele. É um filme bem dramático, ele usa elementos de drama bastante e é um filme que fala da exploração de carne, de você comer carne. É um filme meio uma história para vegetarianos e veganos amarem, porque ele vai ter uma crítica social ao nosso luxo de fazer de tudo para comer carne. Então, o bom John Hall, ele já tentou ser vegetariano, então ele tem essa luta aí também, ele entende que está errado, talvez eu possa não conseguir fazer atualmente, mas ele entende que seria interessante se conseguisse fazer isso. Então, essas críticas ele usa no filme Okja, o Poldano está incrível no filme, a Tia da Suíta sempre incrível e também tem o Jake Gyllenhaal que faz um veterinário também incrível no filme. Então, por esse elenco, pelo elenco que ele já usa também sul-coreano, o filme é maravilhoso e ganha a nossa segunda posição. Na primeiríssima posição, nem preciso de falar, todos já sabem, ele ganhou, lambeu todos os Oscars, ganhou quatro Oscars com esse filme, ganhou melhor diretor, melhor roteirista, melhor filme e melhor filme de língua estrangeira, estamos falando de Parasita. Novamente, o bom John Rowe vai trazer crítica social, assim como trouxe no Expresso do Amanhã, ricos e pobres ali mostrando as diferenças sociais. A família Kim é uma família muito pobre, ela mora em um subsolo e ela tem a chance de trabalhar para a família Park, que é uma família muito rica, então eles vão trabalhar um por um, se infiltrando lá e conseguindo trabalhar. Se vocês querem a crítica completa de Parasita, eu vou deixar aqui nos cards a crítica completa que foi feita no canal sobre o Parasita, mas o Parasita ele traz isso. E o bom John Rowe ele volta para o seu cinema clássico, com um elenco sócio-coreano, não usa aí atores norte-americanos dessa vez e volta a fazer o cinema do jeito que ele faz e é realmente premiado por todo do jeito que ele faz. Esse filme ele vai mostrar de forma sucinta a briga entre esses grupos aí, essas duas famílias e mostrando a diferença. Quando a chuva é uma benção para um, a chuva é um alagamento para outro, ele vai mostrar várias referências, vai mostrar também um plot ali depois com mais pessoas participando do filme, não vou dar spoilers porque aqui é a dica para você assistir a primeira posição, Parasita, que é o melhor filme do ano de 2020 e um dos melhores filmes também já feito. O cinema coreano foi a primeira vez ganhando todas as... O cinema coreano foi a primeira vez o cinema coreano esse ano ganhou o seu primeiro Oscar, então o bom John Rowe é um diretor que contribuiu muito para isso, então essa homenagem dos cinco melhores filmes de Bom John Rowe é por tudo que ele está fazendo aí pelo cinema sul-coreano e pelo cinema de língua não inglesa em geral. Então Bom John Rowe foi muito bem, então por isso o Parasita está na nossa primeira posição trazendo um dos melhores filmes de luta de classe, você vai entender muita coisa ali e não se pode falar muito para não dar spoiler. Mas se você é novo nesse canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like ative o sininho se você gostou desse conteúdo e quer que eu fale de mais diretores diferente comentem aqui deixem bastante like e eu vou fazer o conteúdo conforme vocês pedirem. Até o próximo vídeo galera!